Olá, eu queria desejar a todos os benfiquistas um feliz Natal e um excelente ano novo. Desculpa, eu não resisti. Reparem que o Sporting está tão bem nesta época, que o maior elogio que se pode fazer é que nem nos apercebemos que é Natal. Porque antigamente o Natal era tipo o boss final da época, né? Já sabíamos que época acabava ali. Eu agora só vou perceber que era Natal quando os adeptos começaram a cantar no estádio a todos um bom Natal. Eu digo-vos uma coisa, isto já não é o Sporting, ainda era isso não. Eu estou habituado a que o Sporting seja um meme, a que as pessoas achassem memes do Sporting, a que sejamos gozados, a que nós próprios saibamos que Não, isto está a correr bem, mas eventualmente vamos acabar por cair, não é? Toda a gente sabe. Neste momento eu já arrisco dizer que o Sporting pode ser bicampeão. Pá, eu não sei reagir a isto. E depois há este tweet do Alessandro Guerreiro, que melhora a cada jogo que passa. A única coisa que me satisfaz neste choque com a realidade em Alvalade é a lição para os golpistas, que alimentam uma basófia que fazia crer que ser campeão suficiente, mesmo que o clube fique financeiramente hipotecado. Isto foi a seguir ao Sporting 1, Ajax 5. Escusado será dizer o abismo em que esta pessoa entrou desde aí até aqui. Estão o quê? 12 vitórias consecutivas? Já? Coisas importantes, não se esqueçam. Deixem like neste vídeo. E seguem nas redes sociais, Instagram e Twitter, porque eu aviso lá sempre que ponho vídeo novo. Para os benfiquistas que vêm aqui deixar dislike. O YouTube já tirou o número? Estou brincando, eu sei que há muitos benfiquistas e portistas também que me seguem, portanto próprios para eles. Mas bem, voltando ao tema principal do vídeo, porque eu só estou a fazer isto, porque ganhámos 3-1 na Luz. Porque se não tivéssemos ganhante esse jogo, eu estava aqui caladinho que nem um rato. Já verão como é que as coisas mudam? Eu sou do tempo em que o Benfica ganhou 3-0 ao Barcelona e iam conquistar a Galáxia. E o Sporting leva 5 do Ajax e vai descer de divisão. E agora o quê? Agora o Benfica só ganhei contra 9 e o Sporting já está a arranjar espaço no Museu Braupenta. No fundo o nosso percurso na Champions resume um bocado esta mudança de mood. Portanto começou com aquela goleada em que fomos completamente humilhados. E temos é que fechar o clube, não faz sentido existirmos. E lá fomos melhorando até que pronto, agora podemos assumir que somos o Bayern. Oficialmente somos o Bayern de Portugal. Cenas, cenas importantes. Partimos para este derby sem o Coates e o Palhinha, que só por si era uma adversidade enorme, não é? Digam o que quiserem, que no Sporting entrasse o coletivo e as individualidades, é verdade. Mas ir para um jogo sem o Coates e o Palhinha ninguém estava 100% otimista por este jogo. Pá, é verdade. Se me pedirem para eu vos dizer quais são os três jogadores mais importantes do Sporting, se calhar eu diria Coates, Palhinha e Pedro Mittalves. Provavelmente esses três. Especialmente porque o nosso maior ponto forte é a solidez defensiva. O Sporting tem a linha defensiva muito bem trabalhada. O Rubén Amorim trabalha isso muito bem. E esse é um dos fatores que nos permite marcar tão poucos golos. Porque se repararem, a média de golos marcados do Amorim deste ano do Sporting é muito baixa. Exceto com o Benfica, pelos vistos nem. Por isso é que ganhamos muitos jogos só por 1 a 0 ou só por 1 de diferença. Porque como sofremos muitos poucos golos, muitos poucos golos, também não precisamos marcar muitos para ganhar. E depois não só o problema do Palhinha e do Coates, quer dizer, depois a meio do jogo, lesiona-se o Fedal também. E tem que entrar o fucking Jegaio. E é neste momento, quando temos uma defesa composta por Jegaio, Mateus Reis e Neto, que eu penso. Não, isto ainda vamos acabar com 9 jogadores e 2 bar da renda em campo. Se sairmos daqui com os 3 pontos, eu assumo de uma vez por todas que o Amorim é feiticeiro. Pronto, Amorim é feiticeiro, o Hagrid ainda não o descobriu, simplesmente. E é precisamente nesse momento, após a lesão de Fedal e a entrada do Jegaio, que João Mário, João Mago, João Mágico, pausador dos ritmos do jogo, Iniesta Português, o homem que pauta o futebol da sua equipa, falha um golo cantado, rematando daquela forma típica a que nos habituou, que nós, Sportingistas, estamos habituados, para os benfiquistas é que é novidade. Ou seja, foi fraco e à figura. E permitiu um contra-ataque épico, onde o tanque Mateus Nunes faz uma arrancada incrível de 50 metros. Mete a bola no Paulinho, Paulenda, Pau Mito, Pau Duro, que, na cara do golo, faz o segundo. Chapeuzinho, picar a bola, parecer ao Messi, que é aquilo. Levandó, mete... Paulinho, bolador. Curiosamente, o Mateus Nunes é o jogador que no Sporting substitui o João Mário, que acaba por jogar mais porque o João Mário não está. Obrigado, João Mário, por dar espaço a jogadores de qualidade. Estou a brincar, mas vocês sabem, quem me segue, sabem que eu sou um waiter do João Mário. E não é por ele ter ido para o IG. Atenção, eu já li isso desde sempre e já disse que ele era muito overrated, até quando eu levei para o Sporting outra vez. Quando ele foi para o Inter por 45 milhões, foi uma venda incrível, ele não valia nem metade disso na altura. E pá, para mim, o João Mário é um angulo com menos cabelo. Pronto. E o Siga Pavinho já percebeu isso também, não é? Já percebi porque é que foram despachar o cepalhão do João Mário. Eu não digo que ele seja mau jogador, ok? Ele é um bom jogador mesmo. Acima da média do campeonato português, não é? Simplesmente, pá, por 7 milhões por época, quer dizer, acho que arranjas melhor. Não sei. E sim, 7 milhões, porque estou a falar em salário bruto, mais os 25% para a segurança social que o Benfica ainda tem que pagar. Portanto, se calhar até são mais de 7 milhões. Já agora, por acaso, uma cena engraçada sobre o Paulinho. Fala muito do preço e não sei o quê. Olha, o Iaramchuk foi mais caro e tem menos golos e menos assistências. O Iaramchuk tem 4 golos, 2 assistências. O Paulinho tem 6 golos, 3 assistências. Competição para ver quem marca menos. Estamos a ganhar. Ou em relação ao Paulinho, mantenho a opinião que tive quando o contratámos, que foi, o Amorim precisava de um jogador para entrar imediatamente no plantel, que ele conhecesse bem, o jogador que conhecesse o futebol português. Não é a maior garantia de golfe sempre, como vocês estão a ver. Mas a verdade é que se o Paulinho fizesse o que faz em campo e por cima disso ainda marcasse todas as oportunidades que tem, pá, não estava no Sporting, garantidamente. Estava no Chelsea, pronto. Portanto, é pá, é assim. Temos que assumir que ele não vai marcar tudo, mas que a equipe funcione melhor com ele. A verdade é essa. Voltando ao jogo. O jogo começa logo bem quando o Fedal dá uma marretada no João Mário. Sou contra a violência. Obviamente, a violência não resolve nada. Ainda por cima o Fedal levou um amarelo logo no primeiro minuto. Quer dizer, isso não faz sentido. Mas... Primeira parte, no geral, o Sporting foi muito superior. Foi das melhores primeiras partes que eu vi o Sporting do Rubem, yes, Amorim, fazer. Fizemos um golo com uma jogada muito boa, que veio de trás, e acaba com o Pedro Mitales a fazer um passe milimétrico para o pé esquerdo do Sarabi, que finaliza. E aquela finalização parece fácil, não é? Porque entrou. Porque aquele golo não era assim tão fácil, e é nestes detalhes que se vê a diferença que faz ter um jogador como o Sarabi na equipa. Não sei se outro jogador do nosso plantel faria aquele golo com aquela calma. Possivelmente o próprio Mitales. O problema é que ele não pode passar por ele próprio, não é? Acho eu. Mas, de resto, taticamente perfeito. Equipa muito objetiva, sempre com critério, sempre com cabeça. Nem me parecia que estávamos a jogar na luz. Honestamente, temos uma oportunidade do Mitales na cara do golo que ele atira por cima, que o auxiliar acaba por dar fora de jogo, mas não estava. Portanto, se tivesse sido golo, valeria. Temos outra do Paulinho anulada, por muito pouco. Temos a jogada também que o Pedro Mitales atira oposta, em que é um grande movimento do Sarabi. E ele tem, por isso, da maneira perfeita. Espera pelo momento perfeito para o passe. Abre-se o espaço, ele põe lá a bola, pá, perfeito. Lá dá. É nestes detalhes que seja a diferença que faz o Sarabi. Pai, eu adoro o Nuno Santos. O jovem pode ser útil a entrar. Mas o Sarabi, vocês notam logo ali o toque de bola. Pode não ter tanto golo como outros jogadores. Pode, se calhar, não fazer tantas assistências. Pode não ser o mais virtuoso num para um. Mas estes detalhes fazem a diferença em jogos deste nível, percebem? O Gardes esteve incrível o jogo todo. Adorei. Neto também esteve muito bem. Apesar de ser Neto, já. O Neto é o nosso ex-diretor de comunicação, que joga a bola também. Ex, porque o atual agora é o Rubén Amorim. E eu adoro este tipo de jogos grandes, de exigência grande, que dentro do campeonato português é a exigência máxima, né? Portanto, os dois jogos mais difíceis serão na Luz contra o Benfica e em casa contra o Tondela. Reparem, este Sporting até o Tondela ganha. É alvalado. O que é isto? O Sporting que eu conheço não ganha o Tondela. Mas, acho que é nestes jogos em que os suplentes têm que entrar na equipa num ambiente de exigência máxima e correspondem desta forma. É neste tipo de jogos que se vê verdadeira influência do Rubén Amorim no balneário. Porque, para mim, um treinador é 50% de tática, 50% de gestão de grupo, gestão do balneário. E, pá, esses 50% de gestão de grupo o Amorim tem tudo. Ele confia em todos os jogadores por igual, mas não diz simplesmente que confia em todos os jogadores por igual. Ele mostra. Ele demonstra isso aos jogadores através de atitudes. Não através do que diz na conferência de imprensa. É das decisões que toma em campo. É fazer entrar jogadores como o SU, por exemplo. É apostar no Nuno Mendes quando temos o Acunha. E viram o resultado, né? Ficámos com uma opção válida para o lateral esquerdo da época toda. E, se calhar, se não fosse isso, não tínhamos ido campeões. É apostar no Inácio quando temos o Elori. É apostar no Tiago Tomás quando temos o Sporar. É agora não ter tido medo de pôr o Garta em campo na luz. Eu sei que o Garta já se estreou, já teve minutos no campeonato, mas ainda não tinha feito 90 minutos. Com esta exigência e com esta dimensão em jogar de início. E, graças a este jogo, a partir de agora, nunca mais vamos ter dúvidas nem nós, nem o próprio Garta, nem nenhum jogador do nosso plantel que o Garta é um jogador que está perfeitamente apto para substituir o Palhinha. Óbvio que não é o Palhinha, mas eu não me lembrei que faltava o Palhinha quando estava a ver o jogo. O Garta fez tudo bem. E isso é o maior mérito do Rubén Amorim. É conseguir que todos os jogadores cumpram o papel deles na equipa. O Borja agora também fez um jogo incrível, eu adorei. Não sei, eu não contei, mas eu vi que ele recuperou a bola imensas vezes e mesmo a atacar teve muito bem. E pronto, mas eu estava a falar da primeira parte. Entretanto, ao intervalo, o que aconteceu foi que eu vi no Twitter, o Rico Fazeres faz um tweet a dizer que ainda acreditava na vitória do Benfica. Quer dizer, eu pensei, pronto, acabou. Acabou levantar a cabeça, pensar no próximo jogo. Se o Rico Fazeres está com o Benfica, só o Mané nos pode salvar. Mas o Benfica na segunda parte melhorou. E sim, o Benfica nos primeiros 10, 15 minutos da segunda parte podia perfeitamente ter empatado e a história do jogo mudava completamente. Mas chega o tal fatídico momento, que para mim foi o momento do jogo, que é aquela finalização de mestre do João Mágico e o contra-ataque mortal que provoca o 2-0 do Sporting. A partir desse momento eu acho que o jogo, os jogadores do Benfica sentiram, os próprios adeptos também sentiram que o jogo acabou um bocado ali. Claro que um golo do Benfica mudava tudo, né? Tem uma hipótese do Rafa também, que acho que chegava a ter na barra. Óbvio que mudava tudo. Mas animicamente, a partir do momento que o 2-0 entra, a equipa do Sporting cresce imenso. Portanto, fica muito difícil segurar aquela equipa e pronto, e o 3-0 foi machedado a final. Naquele 3-0 eu acho que não posso ter sido o único a ter tido flashbacks do 3-0 de 2015-16 na luz também, com o Jorge Jesus do nosso lado. A maior diferença aqui é precisamente essa. É que, desta vez, a basófia do Jorge Jesus está do outro lado. O oposto, lembrando-se do que eu disse do Rubén Amorim em relação à gestão do grupo. Pronto, o Jorge Jesus, se calhar, tem os outros 50% da tática que o Amorim não tem, que poderá vir a ter se calhar. Mas depois a gestão do grupo, se calhar, não tem nem metade. Nota-se e os jogadores sentem isso, porque a fanfarronice só funciona se só houver resultados. Porque se não há resultados, a fanfarronice a longo prazo vai acabar por fazer com que os jogadores o respeitem menos. E atenção, eu continuo a dizer que acho que o Jorge Jesus é um treinador muito bom e o Benfica não está de todo fora da luta pelo título. Mal seria, quer dizer, 4 pontos. Eu no início do vídeo brinquei com a situação do Benfica ganhar 3-0 ao Barcelona e agora estar como está. Amanhã ganha o Dinamkev, depois ganham 3 ou 4 jogos seguidos do campeonato, ganham o Porto, eliminam o Porto da Taça e já está tudo bem outra vez. Simplesmente, quer dizer, para um treinador com o ego do Jorge Jesus, perder desta forma contra a ex-equipa, sendo que o treinador é um ex-jogador dele, que está a ter a sua primeira experiência no campeonato, com uma equipa de putos, o Sporting não deixa de estar a fazer uma época muito boa. Até este momento não vale nada, né? E eu sempre assumi que não percebo de tática. Eu consigo ver que uma equipa está a jogar mal, consigo ver se um jogador está a jogar mal. Se me perguntarem porquê, a maior parte das vezes eu não sei dizer. Porquê é que um jogador está a render menos? Está fora da posição? Não está? Está a fazer movimentos que não deve? Não sei. Não faço ideia, ok? Eu sou um adepto comum. Nós, adeptos de futebol, temos todos a mania que percebemos mais que os treinadores. Uma coisa eu sei. Eu sei que o Rubén Amorim mudou o Sporting de uma maneira que ninguém esperava. Nem o Varandas, nem se calhar o próprio Amorim esperava conseguir isto ao fim de um anime. Um anime que na verdade até já são quase dois. O Amorim chegou com um discurso positivo, quebrou os enguiços todos, trouxe a estrelinha, trouxe a vitória, trouxe títulos, trouxe alegria, trouxe uma coisa que o Varandas prometeu durante muito tempo e nunca conseguiu que foi união. Os adeptos, apesar de muitos deles ainda serem contra o Varandas, mas a verdade é que estão unidos em torno do treinador. Porque eu não me lembro de existir esta união em torno de um treinador ou de uma equipa ou do que quer que fosse. Eu também achava que o Varandas estava a fazer um mandato deprimente. Até aquele momento de luz que foi a contratação do Rubén Amorim, que esse momento é o Varandas estar prestes a cair e por acaso o Rubén Amorim corre bem. Foi um tiro completamente no escuro. A verdade é que se não dermos mérito ao Varandas nisto vamos dar em quê? Quer dizer, ele aqui acertou em cheio, a verdade é essa? Se calhar nem ele sabia que ia acertar em cheio, mas acertou. Depois de ter 4 treinadores numa época, vai buscar um gajo ao Braga que tem só 5 jogos oficiais na carreira, por 10 milhões, não paga e... O que é isto? Lá está, isto não é o Sporting que eu conheço. Isto tinha tudo para o Rubén Amorim ser mais um Tiago Fernandes ou um Silas. Mas voltando ao Rubén Amorim e voltando também ao que eu disse anteriormente, não só estas vantagens todas que eu disse, como ainda tem a vantagem de apostar na formação e a dar confiança aos jogadores da formação pela forma como aposta regularmente neles. E isso é algo que é muito mais importante do que lá está, do que simplesmente dizer nas conferências de imprensa alguma coisa, é mostrar que os convoca e que os põe a jogar, porque é uma mensagem muito forte que passa aos sub-23, aos juniors, aos juvenis, etc. E mesmo até como ele referiu em tempos a algum pai que esteja indeciso entre pôr o filho do Benfica ou no Sporting, ali ele sabe que o Rubén Amorim tem as costas dele, estão a ver? E como eu disse, mesmo não percebendo tática, eu consigo ver que a equipa melhora, tem melhorado desde o início da época até agora, na época passada também foi melhorando gradualmente, e pá, eu neste momento chamava Rubén ao meu filho. Desculpem, todos os Rubéns que eu conheço, a verdade é que usam Fat Treino da Nike e ouvem música nas colunas sem fones. E eu digo-vos, eu penso, para mim, às vezes, o que é que vai acontecer quando o Rubén Amorim inevitavelmente sair do Sporting, seja por que motivo for, e o que é que vai sair do Sporting daí para a frente. Eu não sei, eu digo-vos, eu às vezes tento pensar nisto, e são pensamentos tenebrosos, porque depois o Varandas vai ter que ser o gajo, vai ter que escolher outro treinador. Eu acho que é melhor esperar que os filhos do Rubén Amorim cresçam e metam-nos a eles. A treinar o Sporting é mais seguro, porque para mim, neste momento, o Rubén Amorim é presidente, é vice-presidente, é diretor de comunicação, é diretor esportivo, é treinador, é adjunto. E se o preciso, joga também. Para o futuro, eu estou a fazer isto antes do jogo com Ajax, porque possivelmente pode haver a chance de levarmos outro cabaz, portanto é melhor fazer isto enquanto a muda ainda dá boa. No entanto, podemos perder, já estamos qualificados. Quando é que isto acontece? Já estamos qualificados! Antes da última jornada! Quando a Champions começou, só havia ainda 15 minutos de Liga dos Campeões e já estávamos a lutar pela Liga Europa, e agora faltam 90 minutos e já estamos qualificados para o 8º! O que é isto, Amorim? Se faz favor! Baixa a expectativa, baixa, tenta perder aí um jogo ou dois, porque isto está a ficar perigoso. Eu já acredito que o Sporting vai ganhar o Mundial de Clubs em 2022! Coisas importantes! Outra vez, não se esqueçam do like! Muito importante! E agora que eu vi que tenho estado a fazer este vídeo com a camisola completamente torta o tempo todo! O que é que... hã? Porquê? Comentem aí qual é a vossa opinião e mesmo pessoal do Benfica digam o que acharam do jogo, etc. Se acham que foi justo, se não foi. O que é que esperam para a época do Sporting? Isto agora mais pessoal do Sporting. Eu acho que estamos na luta pelo título, não é? E acho que mesmo que o Sporting não seja campeão a esta época, há claramente um projeto e há um rumo. Obviamente todos queremos ser campeões e aí é o seu objetivo. Sabemos que o Sporting não vai ser campeão nos próximos 10 anos, não é? O que interessa é consolidar esta posição no topo, é consolidar a posição de candidato. Em que não é candidato se calhar e se correr bem, é candidato, ponto final. E principalmente assumir a nossa posição na Europa e estar mais vezes na Liga dos Campeões, qualificarmos-nos mais vezes para os oitavos de final. Porque a verdade é que das duas vezes em que tivemos no pote 1 ou 2 da Champions, qualificarmos-nos para os oitavos. Portanto, teoricamente, as duas únicas vezes em que tivemos responsabilidade teórica de nos qualificar, conseguimos. O problema é que se não formos campeões, no próximo sorteio voltamos para o pote 4 ou para o pote 3. Portanto, outra vez o mesmo processo. Ou seja, vamos outra vez apanhar com duas equipas mais fortes que nós. Essa acho que é a minha prioridade a médio prazo. Ou seja, esta época e das próximas duas e três é conseguir estar sempre com presença constante na Liga dos Campeões e na luta pelo título. Isso a longo prazo vai fazer com que o Sporting seja uma equipa muito mais sólida, uma estrutura muito mais sólida. Independentemente de ser com Varandas ou não, não sei pá. Eu acho que Varandas vai ganhar as eleições a brincar porque eu acho que mesmo que não fosse campeão ganhava. Portanto, agora então, nem precisa de fazer campanha. Mete o Paulinho nos debates e ganha. Quer dizer, o Paulinho, o Roupeiro. Pode por avançar também. Pode ser o Paulinho avançar. Pronto, e é isso pá. Não é um vídeo mensal do Sporting. Agora eu vou fazer estes vlogs ocasionalmente quando houver uma situação em que eu acho que vale a pena. Portanto, é isso meus putos. Muito obrigado pelo seu apoio, já sabem. Muito obrigado mesmo. Até a próxima e fica bem. Que o Mané esteja convosco. Tchau. Tchau.